Boa tarde, feminíssimas! Hoje eu tô aqui, ó, na Clínica Menina dos Olhos pra falar que a gente fez toda uma reforma pra melhor te receber, pra que tu venha conhecer e te sinta acolhida, maravilhosa. Mas hoje eu quero falar também de todas as tecnologias, porque como tu sabe, a Menina dos Olhos é especializada em tecnologia, em skin care tecnológico. Aqui você tem a opção de fazer o laser Lavian, laser Pison, laser de CO2 e o amado laser íntimo etérea, com todas as suas ponteiras que nos devolvem a tranquilidade, nos devolvem a feminilidade de uma maneira simples, sem dor e muito eficaz. Se tu quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, agenda uma consulta conosco e vem fazer uma avaliação gratuita com os nossos profissionais, porque a nossa equipe é altamente especializada para entregar o resultado que tu busca no menor tempo possível.